Amigos, voltamos com mais um episódio de Monster Hunter World Cara, a gente vai dar seguimento aqui a nossa missão, nossas missões, nosso modo história Falta mais alguns monstros até pra gente chegar no Nerd Gigante ainda Deixa eu ver aqui A gente já tá no nível, nem sei que nível é esse, nível 7 ou 8 Deve ser nível 7 Tem que matar o Nerd Gigante pra liberar o próximo nível, então vai demorar um tempinho Tem esses monstros ainda que a gente lutou, tanto o Ratalos azul Azul, ah não, rosa a gente já até lutou, rosa acho que já até foi, só o azul que não foi ainda A gente vai encontrar este queridinho aqui, Beizejus, Beizejus, G-U-Z Do Campo de Fogo, não sei o que é isso, Bezeljus Ah, sei lá cara, vocês estão entendendo, tá escrito aí Vamos lá, vamos continuar aqui pra gente ver Eu melhorei nosso espada, não sei se vocês perceberam, deve tá parecendo que é a mesma coisa Mas ela tá com 788 agora, ela tá com a lâmina azul já A armadura, cara, eu não consigo melhorar mais que isso, mano Porque os itens que precisa fazer tanto o peito como o elmo, cara, é muito complicado Precisa de lava, de fogo, só que a gente luta, 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 fica lá no Urugã e não consegue, mano É complicado pra caramba Então a gente vai assim mesmo, eu recomendo essa espada porque ela tem elemento gelo Aqui não fala que tem elemento, não tem nenhum elemento Só que eu acho estranho porque quando eu comprei tava lá, 120 de gelo Então eu acho bem bugado isso, mas beleza Ela aumenta, tá, o nível de resistência, o nível de defesa do personagem Então eu acho interessante, ela dá mais 15 de defesa Vamos ver se a gente consegue fazer, porque o bicho que a gente vai lutar agora, o monstro, cara Pra quem sabe quem é, é meio complicado Pelo menos pra mim, eu vi E ele é bem complicadinho Já vi ele algumas vezes, quando a gente tá fazendo outras missões, ele já apareceu Só que é pra gente pegar bem assim o monstro, tem que saber como que ele funciona, entendeu Aí fica meio difícil É, eu não peguei bebida gelada, né Não, eu peguei sim, graças a Deus Porque, sei lá, mano, às vezes eu briso, não sei o que tá acontecendo comigo Que eu, sei lá Olha lá, dá pra vocês verem ali, né A lâmina é azul Agora, onde é que está esse ser? Quando eu não quero ver ele, ele não está Mas sempre ele aparece, esse ditinho aí Sempre esse cara aparece Não sei porquê ele aparece Mas aí chega o momento que a gente quer, né Aí não tem Vamos ver Se eu encontro esse ser Foi até meio complicado fazer essa espada aqui Precisou do... A maioria dos itens aqui que a gente usou foi do próprio Diablos, né Olha ele aí, ó Mais forte Só que, cara, chifre majestoso Cara, com... É uma coisa difícil de conseguir, você não tem ideia Só que vocês perceberam, tá tirando até bastante vida 143, 183, entendeu? Só que, cara Esse bicho aí, ele... Sei lá, eu acho mal da hora A arma, cara, a arma dele Pro... É... Amigato, cara É muito legal Pra vocês perceberam ali Que, né Vamos lá Agora vamos na raça Sai... Ó, já deu Tá vendo, ó A gente tem que saber os movimentos do cara Aqui eu estou tentando aprender E aqui é a primeira vez que eu estou lutando contra ele, tá É o primeiro momento Aqui com vocês Tá bravão já Eles viram que tá tirando bastante até De certa forma 147 é interessante Aqui é o momento potencial Ah, não, garotão Garotão, não, garotão Sai daí A gente tá com resistência a pouco Só que eu não entendo Porque a gente tá perdendo bastante vida ainda assim Ó lá Lembrando que a gente tá com manto de vitalidade Então, já era um manto de vitalidade Com um ataque Fogo Explodiu o negócio na gente A gente já Lascou Cara, eu não consigo chegar perto desse vídeo Ele começa a ficar atacando esses negocinho Ó lá De novo Mano, tem que ficar muito atento, cara Porque ele ficar soltando esses negócios Fica difícil Nossa, ainda bem que tinha um Uma vez Sai Nossa Que fogo que tirou Lembrando Tem resistência a fogo, tá Por isso que eu tô falando aqui Cara, se prepara pra esses monstros Depois que você mata os Zalak Magdaros Cara Os monstros que vem aparecer aqui no Novo Mundo Cara, se prepara demais pra lutar contra eles Porque não tem como Só se você tiver muita sorte Porque o negócio é complicado Cara, nunca tira o olho desse bicho, cara Se precisar marcar ele O analógico direito O cara marca Eu não Eu quase nunca faço isso Mas o cara se precisar faz isso Lascou Não, não lascou não, queridinho Ele caiu? Ah, eu também caí Ih, não Já era Sai, sai Não, nem tem que eu vou morrer Vai na mãozinha pequena mesmo E recupera a vida Cara, aqui Cara, você tem que focar e manter sua vida Pelo menos sempre Perto do máximo Porque vocês viram que a gente perde bastante vida Com um ataque só Ó, eu peço pra ele me ajudar Ele não me ajuda, cara Ele começa a beber O negócio Perto sempre do máximo Ou no máximo Nossa, o fio já saiu Já A gente tem que afiar de novo Porque com o fio azul A gente perde E tira mais vida E é o que a gente precisa no momento Na verdade Precisa ficar vivo Ah, não, mano Esses bichinhos não Pudei esses bichinhos secundários No campo Fica atrapalhando Fugiu Esses bichinhos secundários Enchem o saco, hein Caraca Tá lá em cima Mas lógico, né Que a gente vai fazer isso aqui embaixo Ó, garotão Eu vou fazer isso aqui também Só pra passar o tempo Preciso de itens O amigato Ele tá com a espada ali Do próprio diablos Tá com um ataque bom No momento Eu fiz Ele tá bem misturado Na verdade E aí, como eu te falei Os itens estão escassos Estão bem escassos Na verdade Tá difícil pra caramba De conseguir itens Depois você mata os Arachmagdados Cara, tudo complica pra você Fica mais da hora, né Tem mais níveis E tal Mas, cara Só passa a complicar Não fica nada mais fácil, não Fala assim Caraca, né Matei um dragão ancião Não, cara Não é gigante Pra quem não sabe Cara, é um dragão ancião também Só que ele come dragões anciões Pra quem não sabe Ele vem aqui na Na migração dos dragões anciões Porque como tem um dragão ancião aqui Ele tem um buffet pra ele, entendeu Por isso que eu tô me preparando, cara Porque, meu Deus do céu Como que eu vou matar um dragão ancião Que mata os dragões anciões, cara É meio complicado Sai daí Faz isso comigo, garotão Olha lá, cara Fica de olho, cara Fica de olho Fica de olho que uma hora ou outra Ele vai querer ir aqui Tipo, com medo Olha lá, agora Ah, menina Eu cortei seu Ah, garotinho Você já erra Perdi o rabinho Ah, mas não vou pegar agora, não Não sou louco Na verdade, eu sou meu doido Olha lá Tô, eba Vocês viram que bombinha forte? Isso, me ajuda, meu querido Me ajuda Ele parece que não tem tanta defesa Só que ele tem tanto recurso, mano Fica como se ele fosse fortão Porque, não sei Ele tem Ele explode Os ataques dele são fortes pra caramba Você é louco Tem muito recurso, mano Essas bombinhas que ele solta aí Tirar muita vida Meu Deus É aquele negócio O bicho não é tão forte É, não tem tanta vida Só que Olha aí, ó Vou perder e vou morrer Ah, caraca Não, garotão Não, garotão Não Menino Não Não Faz isso comigo Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Não tô afim Hoje não tô afim, não Se quiser depois Você me mata até Pode tentar Agora não Essa armadilha Eu não vou usar agora, não Porque, não sei Cara, eu não vou usar trampa, não Tô com medo Não vou usar trampa Vai acabar dando uma zica, mano Vamos mudando de campo, eu acho E até agora não morri nenhuma vez Então eu vou segurar Ó, lembra que eu falei, né Deixar a vida perto do máximo Vou morrer Viu? Quase Ih, vou morrer Vai, garotão Não, lógico Vai, 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 vai Ali, ali, ali O que eu entendo? Ai, meu querido Corre, mano Salva a sua vida Você tá pra morrer Você não se mexe Ah, não Cara, o quanto eu tô perdendo de vida aqui Tá incrível Ele já tá cansado, é isso? Quando o bicho começa a ficar além Você já tá meio Lerou Ele tá com fome Ele já tá perto da... Na verdade, não A vida dele tá batendo forte Agora ele ficou fraco Agora ele ficou bravo Mato de vitalidade Cadê você? Aí, garotão Minha vez Vai, 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 vai Não Graças a Deus Eu tô com manta Ele deu um tiro de volume Soltou um item? Soltou item? Eu quero item Não soltou? Não, não soltou não Cadê ele? Fugiu Vamos aproveitar Pegar o item ali Da cauda dele Lembrando Lembrando É interessante Você não sabe pra onde o bicho tá, cara Abre o mapa E aperta o cronológico direito Em cima dele, cara Mais fácil Esses vagalumes aqui Eles nem sempre ajudam tanto Sei lá Pra mim Eles meio que me confundem Às vezes Então Vai Dar opinião Vou tentar montar nele Vamos ver se dá Tá brisando? Vamos ver Não é que deu? Na cabecinha Sai daí Não, sai daí Porque senão ele vai Sabia Volta X, tá, cara X, A Não sei Depende do que você tá jogando Vai, garotão Vai, vai, vai Que dá Vai, vai, vai Não, Urugano Vem me atrapalhar agora não, cara Não, garotão Não me atrapalha Tô querendo dar um ataque massa Em cima dele Aí, agora vai Vai, garotão Vai, vai, vai Tira 200 Caraca Tira 228 Nossa senhora Ele levanta rápido Já tá Pecando Já tá pecando Um ataque Tem outro Escolha Cara, com Urugano aqui não dá, mano Não, para O Urugano Tira vida pra caramba também Aí os dois Vem ficar lascados Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Bate nele Fica aqui, amigado Se protege Lascou Vocês perceberam que eu só falo isso, né? Porque sempre lasca Foi pro outro lado Passar Quero item Minha habilidade É o que é outro nível Entendeu? Então a gente já Já transcendeu aqui Já em tudo Garotão Garotão, garotão, garotão Cadê o item? Explodiu? Eu nem sei se explodiu Eu nem vi nada Por Urugano Aqui pra Como sempre Pra atrapalhar Nossa vida Eu nem afiei a espada Ai, garotão Faz o que você puder Urugano, sei Não sei se penetra Aqui, cara Não tem me atrapalhar Caraca Tio, você não tem nada Pra fazer não? Vai cuidar da sua vida Tio Ela tá aqui ainda Mano Explodiu? Explodiu A cabeça dele Morre Vou morrer Vou morrer Já era, cara Já era A vida é assim A gente morreu Vai, sai Sai, sai Ah não, mano Para, para, para Vai, vai Levanta, moleque Corre, rola Ah, mano Vai lascar Olha lá Pronto Nem morreu Quantas vezes já Nenhuma, né Então tá Até que Tá zoado Cara, me dá um auxílio, cara Sim, cara Eu te chamei, cara Você não tá entendendo Eu quero que você me ajude Eu não gostei Não é bom ficar focando em um só Tem dois O outro fugiu Não, cara Se eu perder vida pra você Sendo que Você tem que sair daqui Para de me atrapalhar Ó, derrubaram um item Ah, mas se eu tentar pegar o item Eu vou morrer Ah, mano Você, olha Para Não, mano Fico muito bravo com isso, cara Esses bichos ficam atrapalhando, mano Tô tentando pegar o outro E se o outro vem aqui Me atrapalha, cara Ah, mano Vai rolar em cima Na cabeça da sua mãe, cara Vai ser daqui Urugando o caramba Gramado Que raiva, tio Lembrando, você que não tá inscrito Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Vai, deixa aquele like Nesse vídeo aqui maravilhoso Sacrificante O que a gente tá fazendo Coloca nos comentários O que você tá achando do canal O que você quer ver Dicas, ideias Desejos, vontades Pode falar tudo pra mim Que a gente bate um papo Se quiser jogar também É só chamar Que a Mertag é o próprio nome do canal Valeu Nós vamos seguir aqui Com essa bagacinha Ah, não, cara Não, 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 não Não, não, não 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 Ah, mano Eu vou morrer de primeiro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah, cara Para, mano Eu consegui até agora Tratil Esse cara tá aqui Só pra me atrapalhar Ah, mano Para com isso Material de Urugã Pega, cara Pega, pega Isso Isso, garoto Pega Vem aqui Isso, seu merdinho Se você presta atenção nisso Não, né Ah, não vai adiantar nada Tá, sai Sai, já deu Cara, eu dei pra ele Fecha o pomo, cara Ele fica combando Vazou Bebida gelada Urugã, ele vai seguir a gente, cara Ele tá pra atrapalhar aqui Ele tá pra dificultar a nossa vida Minha vida podia ser fácil Mas não Olha lá Tá vendo Falei, cara Ele vai vir aqui Ele vai atrapalhar a gente Ele tá aqui pra atrapalhar a gente Não é nada Olha lá Ei, beleza O que acontece com a gente? É, cara Se você não ajudar Ela soou Eu vou morrer Mano O objetivo é esse tiozão, hein Cara, faz se quiser, cara Nem sei o que você vai fazer Ah, não, mano Aí, ó Para, mano Tio Para, me solta Ah, saco Vou ficar suviando aqui pro outro aqui Nem sei o que ele pode fazer Só tô suviando Me ajuda, cara Com alguma coisa que sirva, cara Só Me ajuda Ah, não Vai explodir o bug ali Cara, não adianta você fugir, mano Não adianta você fugir, mano Deficiência 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 não, porra Ah, mano Vai tomar banho Não Vai, garota Então usa logo esse negócio Já foi E eu tô perdendo vida Vamos sair daqui Isso, fica aqui esperto Pra você morrer Mano Mano De novo, cara Agora você tá me tirando Ele não para de fugir Você vai fazer o que? Vai encontrar seu Amor Vai encontrar o que? O Urugã? O Uragã? Saco Eu fico falando do Urugã também, cara É mania já Não, beleza Não, legal Show de bola Show de bola Sua merdinha Caraca Complicando minha vida Olha a volta que eu vou ter que dar Pra chegar onde você está Deve tá dormindo A música parou Cara Atenção no cenário Tudo que tá acontecendo A música parou Ou Ou ele tá longe Parou Caramba Ou ele tá dormindo Um dos dois Não, ele tá Longe Para o caramba É só olhar no mapa também Ali Parece que não Ele não tá E ele nem tá com sinal De que vai morrer Não tá aparecendo caveirinha Nenhuma Tá vendo? No mapa, cara De vez em quando Quando ele tá pra morrer Já aparecem umas caveirinhas Em cima da cabeça dele Mas na verdade Ele tá se mexendo Mesmo Peraí Ou não É, ele só perdeu a gente de vista Mas ele não tá dormindo não Ou tá Cara, que brisa, mano Cadê ele? Tá falando que ele tá aqui? Ele tá dormindo? É, não tem mais item nenhum Tá dormindo, sim Adianta se o cara pula Três metros com você? Não adianta nada Pra ele te matar também Não adianta Isso, garoto Salva Não Não Mas tá batendo a mãe, tio Olha lá, olha lá, olha lá Tô com cap... É, capula de... De bosta, cara Agora ele vai descer Vai, 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 vai Reparem ali no canto inferior esquerdo Que a vida dele tá escassa Agora ele tá batendo forte aqui Porque o bicho tá bravo Eu também dou Eu acho que eu vou morrer Cara, me ajuda com o que você tiver, cara O que você tiver Mas que agora é o momento da verdade Não Cara, rola Rola, rola Vai vim atrás de mim Isso não é novidade pra ninguém Deu pra afiar pelo menos? Deu Item, item, item Tá sendo uma pata, cara Você tá correndo do meu lado Cara, eu tô subiando Vai, 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 vai Você não tá ocupado não, subiando do meu lado Você não tá ocupado não, subiando do meu lado Um ataque só, vai É, não acertei Nenhum Isso, dá um combão agora pra você morrer Já deu Nossa, mão pro céu Obrigado É que fim Conseguimos 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 Cara, esse bicho é da hora, cara E eu falo na moral, mano Ele é da hora Ele é top dessas escamas Ele pega fogo, cara O bagulho é louco Escama de Baselgeus Baselgeus Não sei como é que fala isso Baselgeus 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 Não? É um troço brilhante Eu não sei se eu quero item E é isso aí, queridos Até que enfim Nossa, tá tudo encravado, não é? Até que enfim Conseguimos aqui Destruirmos esse ser Esse ser Foda-lástico, mano Que da hora Esse capacete do próprio Amigato É feito da pele dele, tá? A arma do Amigato, cara É muito da hora pra esse Desse bicho aí Vamos lá Podia ter, né? Não, não tem Podia ter Minervi de lava Que a gente já usava já, né? Pra fazer a armadura do próprio Lugan Será que a armadura desse bicho é melhor? Porque a armadura do Lugan Tipo, é forte Mas eu acho meio zoado Ela é grandona demais Bati no microfone, cara Desculpa Eu não sei Eu de vez em quando briso Minha mão vai Eu coço a cabeça E pá Bati no microfone Ai, seu merdinha E é isso aí, meus queridos Conseguimos Matamos Esse ser aqui Que eu não sei falar o nome Vamos ver? Eu quero ver as armaduras Que liberou nele Ih, se liberou alguma outra Evolução, né? É que ele é raridade Ainda é nível 7 Ele A gente tem que pegar Monstro de raridade 8 pra cima Que aí vai liberando As armas novas Quero ver basicamente Mesmo a armadura Deixa eu ver Ei, meu champs Beleza? Só vim aqui, cara Você já deve conhecer E é mais forte? Não, não é mais forte Mas é da hora Ah Ah, cara Naquelas Não é Mas Ah, mano É da hora até Não, vai falar É da hora Ela tem resistência Contra fogo? Tem Só que ela é mais fraca Do que a do próprio Durga Se vocês verem É 60 pra 58 E Durga tem mais defesa A única coisa que ele tem É essa daqui Que a gente lutou contra Ela tem resistência Contra água E fraqueza contra gelo Graças a Deus Porque a gente A arma que a gente está usando Tem Poder de gelo É Tem algum item difícil De pegar dele? Se não a gente faz Tem A gema de Bezequios Bezequios Bezeugeus Não sei falar Esse negócio Ah, não quero saber Cara, talvez A gente no próximo vídeo A gente vê Com a armadura dele Completo Quem sabe Vamos ver A gente pode estar tentando Deixa eu ver Uma outra coisa Que melhor É Tem alguma coisa Que apareceu setinha Pra cima É Não Nada a liberar do novo Daqui E daqui Ali Se tem Tem aqui Opa É o item do Mostra que a gente Acabou de matar Só falta Estopinde Dele Não sei falar Cara, vocês entenderam Estopinde Alguma coisa Aqui Mas só Essa espada Que liberou Só que se vocês Foram pensar Pro nível Que a gente Tá precisando Agora Não é tão Interessante Ela basicamente Não é assim Tão Interessante No momento Se liga aqui No item Do amigado Que eu tinha Falado Pra vocês Que a armadura Dele Do próprio Amigado Já tinha Liberado Olha isso Que top Olha Esse bastão Cara Que foda Top Só que Basicamente É mais fraco 52 60 Só que Na verdade Tem 40 De explosão Só que Ele precisa De estupim Normalmente As armas Elas são Feitas com Itens mais Raros Do próprio Animal Entendeu Então é bom Você prestar Atenção Quando você Vai fazer Algo Ou não E Normalmente Você pode Precisar Pra você Mesmo Tipo O cara Passa Dele Aqui A gente Faria De boas Só que Ela é Mais Ela é Mais forte Cara Mas eu vou Pensar Não sei se Eu vou Fazer Não Eu quero Primeiro Fazer Armadura Pra gente Pra gente Ficar Melhor Porque Se a gente Morrer Perdemos Se ele Morrer Ele Volta A vida Não sei O cara Ele Renasce E é O que vocês Estão achando Do canal O que vocês Estão curtindo O que vocês Não estão gostando Bate de novo O headset E é isso aí Galera Deixa aquele like Aciona o sininho De notificação Pra não ficar De fora De nada Valeu Um abraço Tchau